Netinho, Netinho Brito Ô Gastonete, traga mais uma cerveja Na minha mesa que eu tô querendo beber A mulher que eu amava foi embora E hoje eu não consigo esquecer Quero afogar as minhas mágoas Tirar do peito a tristeza e a solidão Não quero viver em desespero Sofrendo e maltratando o coração Ô Gastonete, preste bem atenção Eu tô querendo beber Pra esquecer quem me fez traição Ô Gastonete, preste bem atenção Eu tô querendo beber Pra esquecer quem me fez traição Ô Gastonete, traga mais uma cerveja Na minha mesa que eu tô querendo beber A mulher que eu amava foi embora E hoje eu não consigo esquecer Quero afogar as minhas mágoas Tirar do peito a tristeza e a solidão Não quero viver em desespero Sofrendo e maltratando o coração Ô Gastonete, preste bem atenção Eu tô querendo beber Pra esquecer quem me fez traição Ô Gastonete, preste bem atenção Eu tô querendo beber Pra esquecer quem me fez traição Ô Gastonete, preste bem atenção Eu tô querendo beber Pra esquecer quem me fez traição Ô Gastonete, preste bem atenção Eu tô querendo beber Pra esquecer quem me fez traição Pra esquecer quem me fez traição Se inscreva-se no canal e ative o sininho Pra não perder nenhuma novidade Tchau 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 Tchau